Oi pessoal, bom dia. Aqui é Mário Santos, Mário Jorge, para falar um pouco mais sobre conteúdos relacionados a My Big Toe, como sempre. Esse é o nosso foco aqui no canal. E a gente vem vindo numa sequência de vídeos seguindo alguns temas na ordem que eles aparecem no livro. E a gente, por último, falou em consciência. E aí eu publiquei também um vídeo do Tom relacionado à meditação, que tem tudo a ver com a questão da consciência, que é como você vai, no final, entrar em contato com ela de forma mais profunda, porque você, de alguma forma, já está em contato com ela. Mas para poder se desenvolver, para acessar esses conteúdos de consciência, essas alternativas, essas sutilezas de outras percepções, de outras realidades, é se desenvolvendo através daquela meditação que o Tom recomenda, que não é uma meditação, vamos dizer, nada religiosa ou coisa do tipo, é alguma coisa voltada a um mergulho interno, a se desligar dos aparelhos sensoriais. Alguém deu outro dia um exemplo muito bom para mim, foi a Adriane, do canal Café Quântico, bem interessante, né? Que nós somos um pouco como se fossem aqueles... nós temos lá aquele robôzinho lá andando em Marte, né? Aquele carrinho robô controlado à distância, né? E aquele carrinho coleta dados, temperatura, vento, direção, imagens, sons, né? Tudo lá de Marte, né? Há milhões de quilômetros de distância e o pessoal aqui na NASA está no controle. Então, quem que é a consciência no controle? A pessoa que está de plantão controlando os passos do robô à distância, né? Mandando ele olhar para cá, olhar para lá, fotografar, registrar, coletar amostra, né? E olhar o que tem nessa direção, olhar o que tem na outra, interpretando, usando aquilo tudo de alguma forma, porque o próprio mecanismo lá é um avatar, é um representante da equipe da NASA lá em Marte e não tem vontade própria nenhuma, né? Vamos dizer assim. Tem as necessidades do corpo dele, do equipamento, né? De funcionamento, energia, lubrificação, ângulo de subida, descida, tem lá as necessidades de funcionamento interna, né? Ele tem um projeto e responde àquele tipo de funcionamento, mas assim, toda consciência, toda informação útil, só vai ser útil quando chegar na mão de alguém aqui na outra ponta, consciente, que está utilizando aquele avatar. Então, nós somos realmente consciência, somos parte da consciência fundamental, somos uma consciência individualizada e somos quem está no controle do vasilhante, do boneco, do personagem, do avatar, né? Formas de dizer, não menosprezando, é fantástico, né? Isso evoluiu de uma forma fantástica para chegar no que chegou e podemos, como consciência, experimentarmos tudo isso. Mas o objetivo, voltando ao foco aqui, é experimentar a sua consciência, mais da sua consciência, menos do seu avatar. Então, é se desligar do aparelho sensorial, se desligar dos ouvidos, o quanto possível, da mente, né? Que é outro equipamento seu, né? Que fica ali fazendo ruído, né? A visão, que é muito forte, audição, tato, né? Então, assim, a meditação te leva a se, ao longo do tempo, ficar, se tornar um mestre, né? Ou como queira chamar, em se desconectar disso e ficar só naquilo que você é, a consciência, né? A consciência que não tem corpo, né? A consciência, ela percebe um corpo, ela usa o corpo, mas ela é o fundamental. Ela é o que está realmente no fundo e no controle, né? Então, o objetivo é esse, se conectar mais. Então, ao longo do tempo, insistir com esse processo de meditação, né? Agora, o objetivo aqui hoje não é voltar a falar da meditação, mas falar de um suporte importante para a meditação, porque muitas pessoas têm muita dificuldade em atingir isso. Isso pode ser um auxiliar temporário, um agilizador, para atingir estados meditativos de uma forma mais fácil. Do que eu estou falando? Estou falando dos binaurais, né? Dos binaurais desenvolvidos pelo Tom Campbell, na época em que trabalhava junto com o Robert Monroe, nos laboratórios Monroe lá, nos anos 70, né? Então, o que são binaurais? São os binaurais. Alguém já pode ter tido contato com isso de outras formas, já viu isso na internet, mas a gente, às vezes, não sabe a origem, né? Então, rapidamente, eu explico aqui a origem disso. Então, assim, o Tom não criou, o Tom Campbell, né? Da My Big Tom, não foi ele que criou os binaurais em si, que os descobriu, né? O que acontece? Os binaurais já existiam, já tinham sido testados em laboratório, né? Que era a possibilidade de você usar frequências diferentes para cada lado do ouvido, né? E a gente tem com isso uma terceira frequência resultante, que é a diferença entre as duas frequências, tá? Então, uma de um lado, outra do outro, e a terceira, que é a frequência resultante que o cérebro capta. Agora, eles estavam fazendo várias pesquisas de como poderiam atuar sem uso de drogas para auxiliar a gerar estados alterados de consciência, isso lá nos anos 70, nos laboratórios Monro, que o Tom e outras pessoas ajudaram o Robert Monro a construir para fazer experiências científicas sérias e validar esses conceitos de experimentação de consciência através de estados alterados de uma forma séria, né? Então, quando eles ficaram sabendo desse artigo, que eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, depois posso postar, tá no livro dele. Então, eles mencionam lá, quem foi, já procurei na internet, o artigo ainda existe, é um artigo científico, que explica os binaurais. Eles resolveram testar com aquilo. Aí, juntaram as ideias dos binaurais com os conhecimentos do Robert Monro sobre o tipo de frequência que rolava quando ele estava fazendo as viagens fora do corpo. Ele tinha a sensação de vibrações, ele era um homem também com base técnica, ele era especialista em som, ele mexia com mídia, com rádio, e ele tinha verificado, por uma percepção dele, que as vibrações que ocorriam imediatamente antes, às vezes durante as experiências fora do corpo dele, ocorriam ao redor dos 4 hertz, ok? Só que o que ocorre? Ele fazia outras experiências com outros tipos de som para tentar ajudar com o som esses estados meditativos. Mas é muito difícil, por quê? Porque 4 hertz não é uma frequência audível pelo ouvido. Então, se fizer algo tocando a 4 hertz, você não ouve nada. Então, não resolve. Então, quando saiu a descoberta que eles tiveram dos binaurais por esse artigo, eles resolveram focalizar em cima dos 4 hertz, que também é conhecido como um estado alterado da mente meditativa por eletroencefalograma também, né? Isso também tem esse outro conhecimento, não era só das experiências, mas ele identificou, causou as duas coisas, e juntos lá, então eles desenvolveram. O que que significa uma forma de ouvir 4 hertz? E como que é essa forma? Essa forma de ouvir, seja 4, seja 5, eu estou aqui mencionando 4, porque é a frequência principal aí do estado procurado. Agora, como é que se atinge isso? Então, você pega algo de 4 hertz, não ouve nenhum dos ouvidos, aí você então pega, por exemplo, sei lá, 100 hertz. 100 hertz é audível, vamos dizer que seja, eu acredito que seja, mas não importa. Então, vamos usar como exemplo apenas. Então, de um lado, você toca, apenas de um lado, é estereofônico, tem que ser estereofônico, 100 hertz, e do outro lado, 104 hertz, ok? Então, com essas duas frequências diferentes, uma tocando de cada lado, você ouve as duas, e o cérebro integra as duas, porque uma vai para um lado do cérebro, a outra vai para o outro, essa é a teoria. Mas assim, o fato é que há uma integração, e o cérebro percebe na integração, mesmo através dos ouvidos, você consegue perceber isso. Então, você tem uma vibração contínua aqui, a 100 hertz, depois tem outra a 104 hertz. E aí, no meio, ainda houve uma ondulação, a 4 hertz, que você jamais ouviria se estivesse tocando direto a 4 hertz. Porque qual que é a ideia aqui? Então, poder ouvir, perceber os 4 hertz, através da diferença entre o 100 e o 104, entre o 200 e o 204, não importa, perceber os 4 hertz de diferença, e fazer com que o som, essa batida audível de 4 hertz, ajude a induzir as ondas cerebrais, e levá-las a sintonizar junto em 4 hertz. Então, isso faz com que você atinja com mais facilidade, teoricamente, e mais rápido, esse estado meditativo, que você já poderia atingir por si só, meditando, esvaziando a mente, praticando isso com frequência, praticando vários tipos de respiração. Também se sabe que a respiração induz a estados alterados, tanto de batimento cardíaco, como de vibração de ondas cerebrais, através do eletroencefalograma, isso já foi medido, amplamente divulgado e conhecido, mas a questão chave aqui são os 4 hertz. Então, o 4 hertz é o estado meditativo, onde a pessoa adquire a possibilidade de estar mais próxima da sua consciência, lidar mais com ela, estar em controle e estar consciente, e poder praticar algumas experiências dessas nesse estado alterado da consciência. Então, anteriormente, as pessoas só podiam chegar lá com muito treino, salvo quem já deu a sorte, como Robert Monroe, ou de ter isso de nascença, veio do nada, e ele já tinha essa possibilidade, ocorria naturalmente, mas aproveitando os conhecimentos dele, das frequências em que isso ocorria, das frequências dos estados meditativos por eletroencefalograma e dos conhecimentos de binaurais, então, o Tom e os parceiros dele desenvolveram vários arquivos sonoros com essa diferença, ouvindo essa batida, e aí fizeram amplas experimentações disso com pessoas que não tinham a menor ideia do que estava se passando, fizeram várias, 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 e aí resolveram fazer um grande evento, separaram um hotel, alugaram vários quartos, instalaram fiação, fones de ouvido, e com várias pessoas ao mesmo tempo interessadas em experimentar, com mais variadas origens, com mais variadas experiências individuais, e que não tinham nada a ver com isso necessariamente, quer dizer, pessoas comuns, e não... E aí fizeram uma preparação com elas, um relaxamento, e puseram esses binaurais para tocar, com mais alguma intuição também verbal, explicando alguma coisa, mas o foco do negócio todo é o binaural. E constataram que conseguiram um sucesso absoluto, com a grande maioria das pessoas estatisticamente representadas aí, tendo percepções de eventos não ocorridos aqui, não ocorrendo nessa realidade física material, nessa realidade virtual. Ou seja, isso através de atingir estados meditativos de consciência ao redor dos 4 Hz, com o suporte dos binaurais. Bom, isso aí é testado, validado, mas continua sendo algo pessoal, porque você, ou qualquer outro que você induza a este estado, vai testemunhar coisas internamente, que vai estar vendo, cheirando, apalpando, ouvindo, mas num outro nível de percepção, de um estado alterado da consciência. A pessoa não está drogada, dopada, dormindo, nem nada disso, ela está consciente, está percebendo e vendo outras coisas que não com a visão normal dela, que a gente tem aqui dentro desse pacote do programa da realidade virtual local, que nós estamos inseridos e somos obrigados a atender enquanto estamos aqui. Então, é uma forma de chegar lá, é uma forma de atingir resultados de estados meditativos, com o auxílio de binaurais. E aí você vai perguntar também, isso funciona? Funciona. Funciona sempre? Funciona sempre. Tem o mesmo resultado para todo mundo? Não. Então, assim, funciona sempre ajudando aquelas pessoas a atingir um estado meditativo. Vai acelerar, no caso de uso, aquele processo de você estar... meditação, a recomendação é assim, três meses, ou a seis meses, pelo menos, duas vezes, usando meia hora por dia, pelo menos duas vezes por dia. Para começar a sentir isso, você pode ajudar isso com respirações, com outras coisas, você pode ser mais rápido ou menos rápido, já pode estar mais desenvolvido nisso ou menos, tudo é uma questão de desenvolvimento pessoal, você só pode se comparar com você mesmo, e você trabalhar nisso aí. E você, além disso, você pode, no começo, ou quando quiser, usar os binaurais. Então, algumas pessoas, dependendo do estado que já estejam, vão ter uma resposta aos binaurais mais direta, mais rápida, mais drástica, vão visualizar, vão perceber, vão sentir coisas de uma forma mais drástica, mais imediata, e outras, dependendo do estado em que estejam, isso não é depreciativo a ninguém, cada um está no seu estado, todo estado é bom para começar a fazer alguma coisa a respeito, de evoluir, de expandir sua consciência, e vão ser ajudadas também, vão chegar mais rápido nos estados meditativos, e permanecer lá, até chegar no desenvolvimento necessário, para perceber este tipo de coisas. Tem que ter paciência, tem que zerar tudo, tem que ficar no breu, no escuro, de olhos fechados, relaxando, e prestar atenção, no que começa a perceber, e no que começa a ver lá. Eu falo por mim mesmo, não é uma coisa simples, você não tem esse costume, você pensa, abre o olho, olha para a direita, olha para a esquerda, já vê o que está lá. Não é assim, ali é uma coisa sutil, então, às vezes você está lá, distraído, no nada, flutuando, gostoso, e de repente, começa a ver alguma coisa. E aí tem outra coisa, você fala, nossa, estou vendo, pum, sumiu. É a pior coisa que você pode fazer, você está naquela ansiedade, primeiro ficar ansioso, ficar ansioso não vai te levar a nada, só vai te distanciar, vai ficar como bloqueio. Você tem que ter calma, meditar, aproveitar, porque isso é bom, faz bem para a saúde, faz bem para a mente, faz bem para a clareza de pensamentos, faz bem para tudo, para a pressão, está mais que comprovado com meditação, faz bem para tudo. Então, você não está perdendo absolutamente nada, só está ganhando, meditando, exercitando, respirando, relaxando. Isso é líquido e certo, tem estatísticas gigantescas sobre os benefícios da meditação. A meditação auxiliada pelo binaural não é nada diferente, ela só é auxiliada pelo binaural, ela é o efeito acelerado ou facilitando para quem tem mais dificuldade em zerar o ruído da mente, porque até tem aquele ruidinho de fundo e você traz as ondas para aquele nível, permanece ali e vai refazendo e fazendo e fazendo, até que em algum momento, sem urgência, sem desespero, começam a surgir coisas. Eu estou te recomendando isso, eu sei que você vai tentar, mas eu já sei que, às vezes, por experiência própria, você não vai conseguir, porque a hora que começar a aparecer alguma coisa, vamos dizer que você tem a paciência, vai, insiste, faz duas vezes por dia, sete dias por semana, 30 dias por mês, faz isso durante seis meses, e no momento em que você começar a ver alguma coisa, que surge alguma imagem, sei lá, de árvores, da natureza, de algum lugar, de algum rosto, quando você consegue ver aquilo, depois de não ver nada, durante um bom tempo, que geralmente é como começa tudo, putz grilo, você se, nossa, olha que legal, no que você ficou, não, você tem que ficar ali, na boa, tranquilo, deixa vir, olha, aproveita, olha, quanto mais você conseguir, não tente comandar nada, não tente fazer nada, só observa, observa o que vier, vai observando o que vem, vai observando o que vem, é difícil, talvez é a parte mais difícil, porque é aí que vai desenvolvendo, a sua possibilidade, está vendo cada vez melhor, com esta visão, que não é a dos olhos, e o fato de você querer se fixar, querer se agarrar, e pegar alguma, nossa, quero ver mais, quero ver o resto, quero ver tudo, isso, some, exatamente, na hora que você tenta pegar, some, você até consegue, com o tempo, começar a ter alguns raciocínios, lá no fundo, com a mente racional, tipo, registrar que está vendo uma coisa ou outra, mas não tentar comandar isso, porque, eventualmente, você vai poder chegar, num ponto de comandar isso, eu não cheguei ainda, quer dizer, eu consigo estender, um pouco mais, um pouco para cá, um pouco para lá, ver um pouco mais daquilo, estou me desenvolvendo nisso, mas, é, no primeiro momento, o primeiro objetivo, é você não atrapalhar aquilo, é você ver, ver, ver o que está vendo, porque de algum lugar, tem que começar a sua experiência, e é muito legal já, você quando começa a ver alguma coisa, quando, normalmente você fecha os olhos, é um breu danado, não vê nada, então, e aí você fica frustrado, pô, mas as pessoas estão vendo isso, não importa o que as outras pessoas estão fazendo, cada um está no seu ponto, está vendo, você nem sabe se está vendo, se está inventando, se está contando histórias, se está criando histórias para ela mesma, se está imaginando, sei lá, não vou discutir se a pessoa está vendo, ou se não está vendo, eu não sei, eu só sei do que eu vejo, e é assim, então, estou tentando descrever o processo, e o que faz, então, o binaral resolve tudo, para todo mundo, imediatamente, não, o binaral ajuda sempre, ajuda, sempre, então, no ponto que você estiver, ele vai te ajudar a fazer avanço, a atingir estados meditativos, e a permanecer lá, não precisa ser uma amuleta, porque a partir do momento, que você vai se desenvolvendo, exercitando continuamente, atingir estados meditativos, você vai acabar chegando lá, independente, de qualquer ferramenta, independente de meditar, independente de binaural, a ideia é ficar dependente, e que isso te ajude, te ajude, a avançar em alguma coisa, que por vezes é difícil, para o nosso tipo de mente ocidental, ruidosa, que está o tempo todo, pensando, e querendo ver, e querendo agir, querendo fazer coisas, tá, então, isso é o binaral, desmistificado, ok, não é nenhum instrumento mágico, não tem nada, é tecnológico, é constatado, é mensurável, as ondas cerebrais, ela tem frequências variadas, é tudo uma confusão, dependendo da área do cérebro, que está sendo medida, tem várias frequências diferentes, em função de você estar mais esperto, menos esperto, você estiver meditando, não registra outra coisa, então, assim, os estados meditativos, em geral, ocorrem ao redor dos 4 hertz, isso também é mensurável e medível, e os binaurais a 4 hertz, te ajudam a chegar lá, tá, então, tem binaurais que foram desenvolvidos lá, na época do Instituto Monroe, eles continuam gerando outros, eles têm a venda lá, o Tom Campbell, tem alguns que ele mesmo desenvolveu, pessoalmente, depois disso, para fazer até os imersivos dele, e estão à venda no site dele também, um valor não significante, quer dizer, não é nada absurdo, nem caro, mas assim, ele foi um dos líderes, no laboratório, junto com o engenheiro elétrico, que encontrou aquele artigo, sobre os binaurais, e com o Robert Monroe, no desenvolvimento dos binaurais, são 40 anos trabalhando, pesquisando, e ele não precisa disso, mas para ajudar os outros, a facilitar esse tipo de coisa, porque ele já atinge, esse tipo de estado naturalmente, no dia a dia, ele está aqui, está vendo aqui, está vendo lá, ao mesmo tempo, ele não precisa disso, mas assim, para ajudar a facilitar, isso, então, é para isso que servem os binaurais, esse era o objetivo do vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro, se houver dúvidas, mandem para mim, que eu posso dar outros esclarecimentos, ok? Eu não sei da qualidade dos binaurais, rodando no YouTube, na internet, não vou dizer que são ruins, eu não sei, não tenho como saber, existem montões deles, se quiser experimentar, experimente à vontade, eu sei que os binaurais do Tom, são sérios, estão na origem de quem inventou, e os do Instituto Monroe, também são, tá bom? Então, é isso aí, não é nada difícil, impossível, existem aplicativos de celular, que geram isso, eu uso um, às vezes, ele nada mais faz, do que gerar, uma vibração no ouvido, a uma determinada quantidade, e no outro ouvido, a uma determinada quantidade, 4 hertz diferentes, que é para o cérebro, integrar a diferença, desta frequência, para esta, e gerar a ondulação, a 4, a batida, a 4 hertz, ok? É isso aí, gente, boa sorte, boas experiências, não tem nada de perigoso, meditar e ouvir binaurais, né? Então, é, é, claro, não vá dirigir, enquanto faz isso, que perigo de você apagar e dormir, né? é o único perigo, porque você entra em um estado meditativo, o cérebro está funcionando lá, em marcha lenta, tranquilo, isso é uma coisa que leva também ao sono, é por isso que você medita sentado, se meditar deitado, vai dormir toda vez, não vai chegar a lugar nenhum, né? Agora, se for fazer isso dirigindo, operando o equipamento, não faça, porque você pode, naquela de entrar naquilo, perder a noção do que está rolando em volta, fazer besteira. Então, faça isso relaxado, com tranquilidade, num lugar tranquilo, separado, quieto, sentado, tá? Pode fazer deitado, se você conseguir se manter acordado, beleza, experimenta, não é problema, mas a ideia de ficar sentado, é, e relaxado, é, não dormir, ok? É isso aí. Isso, praticado, periodicamente, constantemente, vai levar você, à perfeição. Amanhã vai estar melhor que hoje, depois da manhã, vai estar melhor que amanhã, até chegar num ponto, em que seja, mais, habilitoso, em lidar com isso, e poder, pesquisar por você mesmo, muitas das coisas, que o Tom explica no livro dele, porque a ideia é que você pesquise, né? Use seus próprios dados, informações, e não confie, no que o Tom está dizendo, ele está te dando um mapa, para você, para te ajudar a experimentar, por conta própria, ok? Sempre a regra daquela, mente cética, e, 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 suspensão das crenças, esteja com a mente aberta, esqueça as tuas crenças, né? Por uns momentos, pelo menos, até que você perceba, que elas são crenças, e não te ajudam, ou te bloqueiam, mas, momentaneamente, pelo menos, a suspenda, use a mente aberta, e cética, não acredite em nada, quer dizer, entenda, procure entender, procure praticar, e chegar às suas próprias conclusões, ok? Beleza? Até lá. Até o próximo, né? Quer dizer. Tchau. 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 Tchau.